Oferecimento Infraex, estruturas pré-fabricadas de concreto. Visite nosso site. 2017 mal foi embora e já entra para a história. O IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, fechou o ano em alta acumulada de 2,95%. É a menor taxa desde 1998. Então, o que justificaria os preços altos praticados pelo mercado? Para este economista da Fundação de Economia e Estatística, a resposta é simples. É que a cesta básica utilizada pelo governo para medir a inflação não é exatamente a mesma que chega à mesa dos brasileiros. O padrão utilizado pelo IBGE às vezes não se encaixa especificamente no padrão de consumo de cada consumidor. Isso pode acontecer primeiro porque o IBGE constrói seu índice com base em uma renda familiar mensal de 1 a 40 salários mínimos, ou seja, conforme a pessoa se encaixa dentro dessa faixa, ela pode ter uma cesta de bens um pouco diferente daquela considerada pelo IBGE. Conforme o economista, quem menos sente a elevação no preço da comida é quem prefere gastar um tempinho no supermercado e se alimentar em casa. Alimentos como grãos e frutas não sofreram aumento nas gôndolas. Realidade muito bem aproveitada por quem descartou há muito tempo os restaurantes. Sai mais caro comer fora, em casa está mais barato. Se tu aproveitar as ofertas assim, sai mais em conta. Já quem prefere as refeições fora acaba gastando mais, pois o aumento nos serviços como gás e eletricidade também pesa no bolso do consumidor final. Este restaurante na zona sul da capital se manteve sem aumentos durante oito meses, até que não teve mais jeito. Isso tinha que ser feito até porque nós temos muitos custos aí que puxam para cima, o gás, a mão de obra, a mão de obra da manutenção do restaurante também, produtos, o hortifrute, o peixe foi um produto que subiu muito nos últimos meses. A carne vermelha no final do ano também puxou bastante os custos para cima. Claro que sempre há quem discorte dos especialistas. Esta aposentada, por exemplo, diz que gasta menos comendo fora. Eu como muita salada verde. Se eu vou fazer em casa, sobra, eu boto fora. Então eu já tive um gasto a mais. Eu boto no prato exatamente o que eu vou comer. Se eu fizer uma refeição em casa, sempre eu farei a mais.